Opa, já começou bem hein, mais uma cena de luta da Trinity igual no primeiro filme né, com roupinha de couro bem colada, com movimentos quase impossíveis na vida real, caraca que da hora mano, parece PS3 isso, nossa ela não acertou um tiro cara, é sério, o cara nem se esforçou mano, pra desviar, meu Deus velho, não é possível que tá todo mundo errando os tiros Tá com uma submetralhadora ali cara, e não acerta, e o cara com uma pistolinha, furreca, muito tiro, pouca precisão, tava macetando hein mano, pra dormir assim, quando dorme agarradinho assim, é porque tava tendo, né, foi o que ela disse, quem é esse cara mano, é o maluco do Black Eyed Peas? E o comandante tem um plano para deter 250 mil sentinelas, todo mundo de óculos escuro, num ambiente escuro, eles não devem estar enxergando nada, caralho, o tamanho desses agentes velho, os caras tomaram bomba? Ah, tá se achando né, tá se achando gostoso, cara, mas o Neo ele tá lutando como se fosse fácil pra ele mano, como se os caras não demonstrassem nenhum tipo de ameaça pra ele cara, eu acho isso um pouco de desumildade, se fosse o Gaules lutando, ele não ia desprezar o inimigo dessa forma, caraca o tamanho dessa lua, nossa parece um boneco de PS2 velho Ela já esteve com o Morpheu, agora está com o Loki Nossa, mas essa aí é a Vi-Tobi? Nem todos acreditam no mesmo que você Não precisa acreditar cara, o Neo ele dobra a Matrix do jeito que ele quer, ele vê o código, quem é que mais faz isso, só ele? Estão comentando, tá todo mundo assustado Eu tô achando que o Neo tá querendo macetar com a Trinity, e esse moleque tá empatando a foda dele, cara deve ser muito ruim morar nesse lugar velho, nossa senhora E por que que é tão alto cara, se você cair daí morreu né, imagina o tanto de acidente que tem Ah, mais o que fazer, fazer é sesgo né, olha lá ó, é muita pouca vergonha cara, espera chegar no quarto Meu Deus cara, deixa o cara em paz velho, bom pelo menos estão dando presentes né O Neo tá parecendo um Jesus velho, o cara tá recebendo presentes Que chuchuque hein, caraca, mano esse filme tá muito melhor que o primeiro, no primeiro a gente só tinha a Trinity cara, de gasosa O que eles comeram hein? Comeram mingau né, só isso que tem pra comer nessa... Mano, o pessoal tem um nome estranho né, tipo Dozer, Tank, Neo, Trinity, Morpheus, Link, que p*** de nomes são esses velho? Parece nome que você usa pra jogar Free Fire Cara, mas tem muita gente junto aí bicho, isso é tipo um ritual será? Nossa, essa mulher, meu Deus que princesa cara Mano, ela tá dando um olho pro cara, sendo que ela namora o outro Esse, ó o boi aí ó, eu acho que eles vão fazer amor aí velho O Neo tá com tanta vontade, ele tá com tanta sede ao pote, que ele vai comer o pote Farofa de Zion? Será que vai ser melhor do que a farofa da GK? Mano, é difícil hein Sem VTube, sem like Caraca, mano é muita gente bicho E não tem nenhuma musiquinha da hora pra tocar, é tipo esse batuque estranho E o pessoal tá embrazando, ó lá ó, tá parecendo rave Ah, agora sim Opa Indecências ao vivo Só espero que não seja uma orquia generalizada isso né, pelo amor de Deus cara É só uma festinha né gente, só uma festinha inocente Uma festa, né, normal Que isso? Mano, o Neo tá com um boneco lá dentro véi Não, o pessoal fazendo festa e o Neo e a Trinity macetando cara Os caras preferem macetar do que aproveitar lá a vibe, aquela vibe indescritível Foi daqui que a GK tirou a inspiração pra festa dela A gente achando que era uma criação original Ela assistiu Matrix Reloaded Pronto, vou fazer essa festa Tá, mas vai ser quanto tempo dessa cena aí? Porque já deu pra entender já né Nossa mano, mas eles só ficam numa posição bicho, não muda nunca Ah, já Neo? Já cara? Acho que ele broxou porque lembrou do sonho véi Como é que o cara é o escolhido e ele broxa véi? Não faz o menor sentido isso Caraca véi, o Neo tá vivendo o sonho Tá, se fosse pra viver igual o Neo, recebendo presente, comida e transando o dia todo Tudo bem, eu queria tá em Zion Mas no resto, a Matrix é bem melhor Mano, olha a sobrancelha desse cara Vocês separaram nessa p*** véi Caraca, bota um Botox aí velhote Apesar de que hoje em dia ele deve tá morto já né Caraca, todo mundo sabe que o Neo maceta a Trinity véi Caraca, os caras vão na casa da Trinity Encher o saco dela pra encontrar o macho dela Você não é humana, é? Óbvio Diria que é um programa do mundo das máquinas Cara, mas é óbvio Posso confiar em você? Não, é um programa, uma máquina Não vai confiar nessa desgraçada Cara, eu odeio essa personagem véi Pra mim ela é a maior vilã das histórias Nossa, não falou nada com nada cara Cara, esse filme pra quem é programador Deve ser uma delícia né cara Bom, toma um azulzinho, tá resolvido aí Jutsu Multiclones das Sombras Porradeiro simplesmente com efeitos práticos Quantos meses de ensaio pra poder realizar essa cena assim Com tanta perfeição e maestria Os caras tomam um soco no rosto E a porcaria do óculos não cai nem por um c*** Caraca mano, olha Isso é muito engraçado Olha esses caras aqui Pra onde que esses malucos tão olhando? Tá cada um olhando pra um lado véi Que p*** é essa? Olha aqui, olha esse cara Perdidaço véi Tá igual o cego em tiroteio Ó, aqui Esse cara tá olhando pra onde? Esse aqui Tá maluco p*** Um maluco olhando pro chão Isso que dá usar óculos escuros numa luta Caraca, tá muito f*** véi Os caras conseguirem fazer isso com efeitos práticos Em 2003 Vocês tem noção de quão difícil era isso? Caralho, não vai acabar nunca essa cena bicho? Cara, fez barulho De strike no boliche Virou desenho animado, cara Olha o bigodinho desse cara, véi Bigodinho de fazer cócegas Nossa senhora Que esposa é essa, cara? Nossa Caraca, mano É uma melhor que a outra Pelo amor de Deus, véi Ué, ela tá ficando excitada Ou tá morrendo? Opa Mano, a gente entrou na perseguida ali, véi Mano, a mulher ficou sedenta, cara O cara colocou o tesão de vaca no bolo da mulher Oh Se querem o chaveiro, venham comigo Nossa, com certeza, cara Eu vou sozinho Deixa que eu vou sozinho Ninguém vem comigo, não O cara com a mão na peça ali, véi Um beijo Ah, só isso? O cara tá traindo pra salvar Zion? Ele tá perdoado O Neil tá com medo de ficar muito ereto, cara Por isso que ele deu esse beijinho xoxo Ela vai sentir o volumão ali da peça Vai se entregar, né? Mano, já pensou se a Trinity Ela gosta de olhar Namorado dela ficando com outras mulheres? Caraca, mas precisa ser tanto tempo assim? Mas uma coisa assim Não é pra durar Mas o Neil ficou duro, véi Mano, o Neil beijou ela Sem pegar na bunda, cara O maluco é um cavalheiro Ficou só na cinturinha assim Rapaz, difícil, hein? Cara, tem um autocontrole absurdo Ele tá com marca de batom no meninão lá, véi Lá embaixo Não falei? Visão de raio-x, cara Cara, olha o cabelo desses caras, véi Olha isso, véi Que tipo de estilo é esse? O Neil é o zangado? Mas ele mostra o rosto, pô Ele joga no easy Nossa, no saco, cara O que que tem de mais na via expressa, cara? É bom que você pode acelerar lá Você pode colocar 300 por hora sem medo Nossa, parece um boneco, véi Peraí, o chaveiro vai ficar atrás da Trinity? Agarradinho ali com ela? Não, você tá de sacanagem Que o cara vai viver o meu sonho Ah, qual é, mano? O cara tá encaixado nela Parece um Lego O chaveiro tá querendo abrir a porta da Trinity Isso sim, véi Caralho, véi O Morpheus tá tankando muito Ele tá aguentando mais nessa luta do que contra o Smith Que era um cara inferior Peraí, 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 peraí Essa katana não tava lá embaixo? Ele ficou em pé em cima da katana? Ou tem duas katanas e eu não vi? Tem uma katana dentro da calça dele, véi Vai com tudo Foi o que ela disse Ainda usando todos os músculos Menos aquele que importa Usando sempre a terceira perna, né, meu querido? Matem os dois Ah Agora você lembra que tá com arma, né, porra? Persevera ou não Que é também a mais irrelevante Caralho, a conversa aqui é alto nível, né, pelo visto Sua vida é o total do salto de uma equação assimétrica inerente à programação de Matrix Alguém tá com um dicionário aí? Mesmo permanecendo como um problema assiduamente evitado, não é inesperado E assim, não além da medida de controle Que? Não respondeu a minha pergunta O cara só enrolou, mano Só deu voltas Foi mais rápido do que os outros Foi o que ela disse Mano, esse cara fazendo uma redação do Enem Imagina Era pra ser o Cortella dublando esse cara, véi Caraca, mano Mas o papo deles foi alto nível demais E o Neil entendeu tudo Tipo, em nenhum momento ele falou O quê? Ele entendeu cada palavra Imagina um podcast entre o monerque e o arquiteto Acho que ele ficou com vergonha de falar que não entendeu Caraca, véi Várias prestações indo pro ralo aí, bicho O pessoal tá pagando os carros ainda, cara O Neil não tem a menor empatia pelos outros Que isso, cara? Ela tinha só um projétil dentro dela Aí o cara vai lá e faz o quê? Enfia um braço dentro da moça Ah, mano Tá de sacanagem Como assim, cara? O cara controlando sentinela no mundo real? Não, agora só falta falar que Zion é uma outra Matrix, né? Muita família A CIDADE NO BRASIL